Fala investidores, beleza? Que os fundos imobiliários é a melhor classe de ativo que a gente tem aqui para recebimento de renda todos os meses, porém a gente sabe aqui que tem alguns meses que os fundos imobiliários pagam um pouco mais do que o comum. Vou falar quais meses são esse aqui e o porquê deles pagarem mais em alguns meses. Let's go! Então se você aí já é sócio comigo de diversos fundos imobiliários, já deixa aí seu like, sua avaliação é muito importante. Se não está ainda nessa jornada, se inscreva aí no canal e vamos junto nessa! No vídeo passado aqui no canal, nesse aqui, eu mencionei sobre como viver de renda dos fundos imobiliários. Se você não assistiu, assista ele aí que está bem interessante. Nesse vídeo de hoje aqui, muita gente nota alguns meses que os fundos imobiliários pagam um pouco mais, outros meses eles mantêm uma média e de repente dá uma palada para cima. Vou explicar o porquê desses movimentos e também quais meses de fato eles conseguem pagar um pouco mais para a gente. Atualmente o meu objetivo aqui com a minha carteira de fundos imobiliários é manter no máximo 75% do meu patrimônio. Eu estou com 72% já atingido em fundos imobiliários. Porém, como vocês sabem, eu diversifico aqui a minha carteira, eu quero ter exposição aqui em ações pagadoras de dividendos. Então naturalmente, de acordo com essa construção da minha carteira, eu já tenho alguns saltos na minha escadinha de dividendo graças às ações. Então acontece assim, alguns meses eu estou recebendo os meus dividendos normal dos fundos imobiliários e de repente, pum, dá um salto bem grande graças às ações. Mas no caso desse vídeo aqui, eu vou falar apenas dos fundos imobiliários, quais meses eles dão um salto aqui e explicar o motivo disso também. Bora lá para o PC. Atualmente aqui em fundos imobiliários eu tenho 72,9% da minha carteira e 27,1% em ações. Isso se traduz aqui em 67 mil investido em fundos imobiliários e aqui 25 mil em ações pagadoras de dividendos. E tem uma coisa bem legal que eu quero mostrar aqui para vocês já, clicando aqui em proventos. Vindo aqui na aba de FIIs, a gente já consegue observar que eu tenho aqui provisionado para o mês de setembro R$370,00. Olha só, o último mês aqui de agosto foi R$354,00 e nesse mês aqui de setembro já tem provisionado R$370,00. E não são todos os fundos imobiliários que eu tenho aqui em carteira. Como vocês podem ver, só estão aqui apenas cinco. Ou seja, faltam mais dois fundos aqui para completar o total que eu tenho aqui de fundos imobiliários. Então eu já prevejo um dividendo bem interessante nesse mês aqui de setembro. Olha só aqui esse mesmo fenômeno que eu falei, o que acontece com as ações junto. Aqui o mês de março, olha só um salto. De fevereiro para março, a gente teve aqui de R$185,00 para R$341,00. A gente consegue perceber que esse fenômeno acontece muito mais quando a gente junta aqui a nossa carteira inteira. Ou seja, ações, vocês podem ver que não são todos os meses que paga, mais os fundos imobiliários. Vocês podem ver que no caso deles, eles pagam certinho todos os meses. Quando nós colocamos os dois juntos, a gente consegue observar esses saltos aqui bem consideráveis. O que é justamente bem legal a combinação de dividendos dos fundos imobiliários e ações junto, são esses picos aqui, que é uma grata surpresa, surpresa entre aço, porque a gente consegue prever algumas ações quando vão pagar os dividendos. Mas é sim um ponto bem legal que alguns meses a gente recebe uma bicadinha para cima de dividendo. Mas vamos lá no caso dos fundos imobiliários. Mas indo direto aqui para o assunto do vídeo, que é quais meses os fundos imobiliários pagam mais dividendo, a gente consegue notar, apenas pelo meu gráfico aqui na Nu Invest, que há alguns meses que dá um saltinho. A gente vai observar isso aqui com mais calma. Olha só, em janeiro recebi zero porque eu justamente não tinha fundo imobiliário em janeiro aqui de 2022. Na verdade eu tinha, só que eu recebi apenas aqui em fevereiro. Foi meu primeiro dividendo de todos os fundos, foram R$12,30. Mas avançando nos meses aqui, a gente consegue perceber que no mês de julho, olha o salto, de junho para julho, há um salto bem considerável. Foi de R$46 para R$70. A gente consegue observar aqui que é um recebimento aqui de dividendo substancialmente maior que o mês anterior. E logo após, no mês de agosto, retorna aqui para R$60. Então a gente consegue notar que no mês de junho, geralmente tem um salto aqui. Mas vamos avançando aqui nos meses e vocês vão entender cada vez mais. Passando aqui para o ano de 2023, a gente consegue notar que em janeiro, olha só, um salto bem grande aqui também, de dezembro para janeiro. Eu recebi R$123 em dezembro e em janeiro aqui pulou para R$179. Vocês podem ver que é um salto bem superior se comparado aos outros meses. Olha só, aqui estava R$179, foi para R$185, depois R$205. São saltos pequenos se comparado aqui do mês de dezembro para janeiro. E avançando aqui nas escadinhas dos meses, a gente consegue perceber novamente aqui no mês de julho, um salto aqui de junho, R$293 para R$350. É um salto bem considerável. E isso não significa necessariamente que eu fiz mais aporte no mês de junho. Eu continuei investindo a média que eu sempre investia e mesmo assim, eu investindo a mesma média, eu tive um salto bem considerável no mês de julho. Eu vou demonstrar aqui agora o porquê acontece esses saltos aqui. Vou utilizar um fundo imobiliário como exemplo. Eu gosto de deixar todos os fundos imobiliários que eu tenho aqui, salvo nos favoritos. Eu dou um CTRL A e aqui abrir todos os favoritos. Ele vai abrir para mim aqui diversas abas. Vocês conseguem observar, o primeiro que abrir aqui é o XPML11. Eu vou dar um exemplo através dele mesmo, olha só. Isso aqui é o gráfico de cotação dele, normal. Teve uma valorização aqui de 17% nos últimos 12 meses. PVP dele aqui está 1,15. Está de fato acima do atual valor patrimonial. Dividend Yield foi na casa de 8,44. Cota hoje R$112,89. Mas o que interessa para a gente é que vamos descer lá para os proventos. Olha só, a gente consegue observar aqui que houve alguns furos durante a época da pandemia, 2019, 2020. Depois de 2021 ele foi se recuperando e já se recuperou completamente. Mas vocês conseguem observar alguns picos aqui nos meses de dividendo. E olha só que interessante, sempre nos picos aqui. Vocês podem observar aqui os picos. mês 1 de 2019. Se a gente passa para o outro aqui, também mês 1 de 2021. Passando para 2022, também mês 1 de 2022. Aqui também mês 1 de 2023. Então nessa rápida olhada aqui a gente conseguiu observar que em janeiro sempre tem um dividendo maior. E como nós bem observamos aqui no meu gráfico da Nubank e aqui no XPML como exemplo, nós conseguimos observar aqui que geralmente em janeiro e julho são os meses onde os fundos imobiliários pagam um pouco mais. Agora eu vou explicar o porquê disso acontecer. O que ocorre aqui de forma bem simples é que os fundos imobiliários são obrigados a pagar 95% do que foi arrecadado a cada seis meses. Ou seja, duas vezes no ano eles são obrigados a entregar todo o dividendo de uma vez só. E aí qual é a estratégia que alguns fundos imobiliários utilizam para deixar aqui os rendimentos mais estáveis. O que pode acontecer aqui, um exemplo, um fundo imobiliário de shopping recebeu um grande dividendo no mês aqui de setembro. E aí em vez de ele distribuir todo esse dividendo no mês de setembro, ele segura um pouco, distribui a média justamente para ele conseguir fazer uma distribuição de dividendo mais homogênea, mais regular e trazer essa estabilidade para o fundo, sem ter aquela oscilação tão grande assim dos dividendos. Então eles pegam, seguram um pouco do valor e vai distribuindo normalmente para ter justamente um pagamento médio. E aí quando chega no final desses seis meses que eles são obrigados a pagar, eles têm que distribuir de fato por lei, aí eles vão distribuir tudo. Por isso que há esse saldo aqui geralmente nos meses de janeiro e julho. Então essa é uma das estratégias que alguns fundos utilizam para não ter essa oscilação dos dividendos. Um outro exemplo que acontece também é que um mês um fundo imobiliário pode arrecadar bastante dividendo e no outro mês ele pode arrecadar um pouco menos. E aí o que os fundos fazem? Pega aquela gordurinha que sobrou do mês anterior e paga nesse mês onde ele recebeu um pouco menos de aluguel. Assim eles conseguem deixar o nosso dividendo aqui mais estável. Eu acho uma estratégia muito interessante, bem inteligente para dar para a gente aqui uma previsibilidade maior nos nossos dividendos e para a gente se desprogramar também. Se você tiver alguma outra dúvida, deixa aí nos comentários, vamos trocando ideia, curtir o vídeo, deixa aí o seu like, se valiação é muito importante, beleza? Até a próxima!